Olá pessoal, aqui quem fala é o Rony Zeri, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo lavando meu carro. Tô indo pra lá agora pro Lava Gato e eu vou mostrar os passo a passo pra vocês como é que funciona aqui nos Estados Unidos pra lavar carro, né? Porque no Brasil a gente só chega lá, larga o carro, né? Quando volta tá pronto, né? E paga pra alguém fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês como é que é diferente aqui nos Estados Unidos, tá? Então me acompanha aí que nós estamos juntos. Vamos lá! Então é isso aí pessoal, olha só. Tô chegando aqui no Lava Gato agora. Pra quem mora aqui nos Estados Unidos, né? E não conhece, quiser conhecer, é aqui, ó. Esse é o nome. Prestige. Então, é o que que acontece? Eu já chego, ó. Posso entrar aqui. Tem um rapaz ali que atende, né? Tem que entrar certinho aqui nesse... Coisa, ele vai me enviar. Ó, ó. Quando você chega aqui, você tem que tirar o carro de coisa, deixar em neutro e tirar o pé do acelerador do freio. E largar o carro sozinho, que ele vai levar, né? O que que acontece? Pois é pessoal, eu tinha uma meta aí de mil inscritos até o meio do ano. Não alcancei, né? Mas fazer o quê? É assim mesmo. Não vou desistir e alcançar essa meta. Vou continuar fazendo vídeos aí pra vocês. Se mostrando aqui como é que funciona nos Estados Unidos. Várias coisas que tem muito bacana aqui, que eu acho que muita gente tem interesse em saber. E eu vou continuar fazendo vídeo pra vocês aí, tá? Tamo junto. Quem gosta do vídeo aí, quiser dar o seu like, quiser compartilhar, quiser ajudar a gente de alguma maneira, né? Comentando aqui embaixo, surgindo aí no mais vídeos. Valeu? Tamo junto. Esse lava-jato aqui, eu já tô acostumado a lavar aqui, entendeu? Como é que funciona aqui? Você paga 20 dólares por mês, entendeu? É mensal, né? E aí eles vão lavar o carro. Quer dizer, você pode lavar quantas vezes você quiser. Tipo assim, durante o mês, uma vez por dia. Se você quiser lavar 30 dias no mês todo, você pode. Pelo valor que você já pagou, que é os 20 dólares por mês, entendeu? Olha só como é que é. Ele é aquelas máquinas, né? No Brasil tem também, aquelas máquinas assim. Entendeu? Olha só. Você fica aqui dentro do carro e vai lavando. Vai lavando, lavando, lavando. A única coisa que não lava muito bem é as rodas. Nossa, ele é só chegar. O meu retrovisor dobrou pra lá, mas agora eu acho que vai voltar, que vai bater assim. Ah, volta. Então, só não lava bem as rodas, hein? Entre a... O lugar da roda eu vou mostrar pra vocês depois. Entendeu? Mas por fora, a lataria do carro fica bem lavadinha, bem bonitinha, bem sardinha, bem limpinha. Aí passou tudo, esfregou, enxagou, né? Tal, bonitinho. Agora tem um vento bem forte. Você vê, ó. Joga uma água pra dar uma enxaguada, né? E aí vem um vento bem forte. Olha lá, turbo dry. Turbo dry. Olha o vento. O vento tá bem forte. Pra limpar bem mesmo. Não precisa ir pra lavar, né? Tem que secar bem. Chegou no final, coloca em D, né? De dirigir de novo. E vai. Esses lugares aqui, ó. É pra você puxar, né? Pra você aspirar o carro. Eu não gosto de aspirar aqui, porque tem muita gente lavando ali, ó. E aí os respingos da pessoa que tá lavando vêm pra cá, pro carro. Eu gosto de deixar ele aqui, ó. Porque aqui fica longe. Entendeu? E não chega... Não chega no carro os respingos das águas dos outros pessoal lavando. Entendeu? Agora eu vou aspirar o carro, que é grátis. Você que pagou os 20 dólares pra poder ficar lavando aí, né? Pra poder passar lá e lavar. Vou mostrar por fora pra vocês como é que fica. Depois que passa naquela máquina, fica bem limpo. Só que fica uns respingos de água ainda, né? É bom você passar um pano. Mas olha, fica bem limpinho. Olha só. Bem limpinho. Um lugar que eu vejo que não lava muito bem, é aqui, ó. Nessa parte da roda. Inclusive esse pneu meu tá murcho. Eu vou ter que encher ele. Esses locais aqui não fica bem limpo, ó. Tá vendo? Esse pneu tá murcho. Eu acho que tá vazando por aqui, ó. Mas aqui tem... Tem como encher também, grátis também. Entendeu? Aqui, ó. É de graça. A maioria dos lugares que você vai, você tem que pagar. É... O 25 centavos pra fazer um minuto, dois minutos de ar, entendeu? Então é isso aí, pessoal. E aí o vácuo aqui, ó. É grátis pra quem paga. É quem paga é grátis, né? Então você vai chegar aqui, aspirar todo o carro, não tem tempo. Entendeu? Nos outros locais aí, você tem que pagar pra aspirar também. Então você vai colocando lá as moedas, tipo 2 dólares, pra você aspirar 4 minutos. Eu acho pouco demais, você não consegue aspirar tudo, né? Dependendo da sujeira que tá no carro, você não consegue aspirar só com esse valor. Só com esse tempo, né? Entendeu? Apesar que o carro hoje não tá tão sujo, mas... É bom você ter um tempo pra você ir também com calma, né? Não precisa acelerar tanto. Entendeu? Então é isso aí, eu vou aspirar por dentro agora ali. Depois eu vou filmando algumas partes pra vocês, tá? Isso aí, ó. Terminando de colocar aqui o tapete. Esse tapete, ele é meio grudento. Ele gruda no... Com ar, no velcro. Mas tem que puxar direitinho assim pra ir colocando, encaixando. Aí aqui tem uma travinha. Tem que ficar indo lá pra frente, né? Travou tudo bonitinho. Pronto. Agora é só pegar o pano aqui, ó. Tem um pano aqui pra deixar. Já é meio sujo, já. Vou passar nessas partes aqui, ó. Fica muito poeira grudada. E a máquina lá não limpa isso aqui. Assim na borda da porta também. Entendeu? Ó. Aqui limpou, opa. Aqui a bagunça do Nicolas. Isso aqui é uma caixa térmica, ó. Que eu carrego bebida aqui dentro. Água. Energético. Qualquer coisa assim, né? Pra passar o dia. Entendeu? Mas sempre limpando assim. O ideal é você sempre limpar o carro. Porque você mantém ele limpo, entendeu? Sempre dá uma limpeza. Por que que eu falo que você sempre tem que estar limpando, gente? Porque aqui nos Estados Unidos, não sei porquê. Mas o pessoal não lava carro. Não gosta de lavar carro. Não sei se é porque ele não tem preguiça. Ou é porque tá trabalhando muito, não tem tempo. Mas na maioria dos casos, os carros são muito sujos, gente. Por dentro, principalmente. Não limpa por dentro. Então, o carro vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco tá e é imundície. É imundície o carro. Porque não lava, entendeu? No Brasil, no Brasil, você paga e alguém vai lá e faz pra você. Aqui não tem isso. Quer dizer, até tem. Mas sabe quanto que eles cobram pra fazer isso? 60 dólares. 60 dólares pra lavar um carro desse. Entendeu? Aí fica complicado, né? Pensou se eu pagar 60 dólares toda vez que eu lavar um carro? Eu não tenho coragem, não. Eu pago 20 dólares por mês e mantenho meu carro limpo, ó. Todo dia, se eu quiser vir aqui lavar, eu posso. Tranquilo, entendeu? Vou encher o pneu aqui agora. Olha aqui, ó. De graça, né? Nesse lugar, nesse posto aqui. É de graça. Qualquer um pode encher o pneu aqui se quiser. Tá? Vou encher aqui. Olha só, pessoal. A calibragem do pneu aqui nos Estados Unidos é diferente. No Brasil, geralmente, você coloca 32, 30, 32 num carro, né? Aqui eles colocam 36, 38. Como o carro tá quente, né? Eu rodei bastante com ele. Então, eu coloquei 40, ó. Olha aqui, ó. Aqui ele vai medir ali pra mim, ó. Vou ter 40. Se murchar novamente, se murchar novamente, eu vou ter que ir numa borracharia pra ver se tá furado esse pneu, porque já é a segunda vez que eu tô enchendo ele. E dessa vez que eu enchi, ele tava bem baixo mesmo. Então, aí aqui, ó. Como eu falei pra vocês, a máquina não lava. Então, você tem que vir com um pano e dar uma esfregada aqui, ó. Aqui na parte de trás até que é mais tranquilo, não suja tanto, né? Mas é na parte da frente aqui. Aqui fica bem suja. Quer ver, ó? Porque o freio da frente é mais forte, né? Fica mais sujo. Então, você vai aqui, ó. Ah, Rony, mas você cuida muito do carro. Eu gosto, gente, de cuidar, porque é uma coisa que a gente paga caro, né? E ficar mandando, largar abandonado é ruim, né? Eu percebo aqui que o pessoal não gosta muito de cuidar de carro. E eu sou diferente. Eu não gosto de ver meu carro sujo, quebrado, riscado, alguma coisa assim, entendeu? Eu gosto de manter ele sempre limpinho. Se tiver algum problema, eu gosto de arrumar. Aqui o pessoal, sabe o que eles fazem? Quebra alguma coisa no carro e ele mete fita. Cola com fita. E você acha que aquilo ali é só pra até arrumar dinheiro pra arrumar? Esquece. É o que eles usam pra... É o que eles fazem pra manter o carro. O carro vai ficar daquele jeito ali. Até... Até quando vender ou sei lá. Entendeu? Então é isso aí, ó. Montei as quatro rodas aqui já. Tô na quarta, né? O prazer é mais tranquilo. Então só vou dar uma... Aí, gente, ó. Você mantendo assim... Você manter isso aqui... Muito bom. Porque aí você não sofre, entendeu? O seu carro vai ficar... Vai manter um carro lá limpo, da hora aqui, ó. Por muito tempo. Aí aqui nos Estados Unidos... Não tem pretinho. É difícil você achar pretinho. Então eu comprei isso aqui no... Numa loja. Isso aqui custa um dólar. Acho que dá pra duas vezes. Você consegue passar duas vezes. Não precisa passar. Hoje, mas eu vou passar mesmo assim. Pra filmar pra vocês verem. A outra vez que eu passei já ficou bem pretinho. Até hoje tá pretinho ainda. Vai passar o marco. Já é. Tá rolinho. Então é isso aí, pessoal. É assim que... Se lava carro aqui nos Estados Unidos. Pra você que não sabia e tinha curiosidade de saber. Agora você sabe como é que funciona, né? Então aqui é isso aí, gente. Você que tá pensando que vai chegar aqui nos Estados Unidos e tem tudo aqui. Tudo os outros fazem pra você. Não pensa mais assim não. Porque aqui você tem que fazer. Geralmente o que você acostumado no Brasil a não fazer, você vai fazer aqui nos Estados Unidos, tá? É isso aí. Grande abraço pra vocês. Continua aí assistindo os vídeos, dando sugestões. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se é diferente, se é legal, se você já tem costume de lavar assim, de repente, tá? Grande abraço. Tamo junto. E pra finalizar, a limpeza do painel, né? Pra ficar da hora. Tirar toda a poeirinha que tem no painel. Não é difícil, é rapidinho. Na minha opinião, a parte mais rápida que tem pra lavar a carro é a limpeza do painel. E pra finalizar, a parte mais rápida que tem no painel.